Salve pessoal, hoje é dia de mais uma pílula vermelha. Hoje vamos abordar a questão das eleições francesas, das eleições parlamentares francesas. Então, vamos lá, calma. Ouvi gente falando na vitória da Le Pen, a Le Pen vai governar a França. Não, não é, não tem nada a ver com isso. Não é eleição presidencial, é eleição parlamentar, é eleição legislativa. Eleição legislativa na França, ela segue um modelo distrital, tá? Então, as cadeiras da Assembleia Nacional Francesa são divididas ali, não apenas por regiões, por províncias, mas ali em cada província, por assim dizer, você tem um número específico de cadeiras, né? E aí cada partido apresenta um candidato para aquela cadeira específica, ok? Tu vai ter ali uma província que tem cinco cadeiras e aí cada... Isso torna cada disputa, né? Uma eleição majoritária. Porque, por exemplo, vamos supor ali que o Arrondissiman, né, cinco, ali numa regiãozinha ali da Picardia, vai ter ali um candidato, né, do partido da coligação do Macron, um do reagrupamento nacional, um ali da Frente Popular, né, um dos republicanos, do leis republicano, e aí os outros, né, o Reconquista e por aí vai. Então não é como se, tipo assim, o cara é deputado federal, beleza, por São Paulo, é um partido que mete 100 candidatos ali, não existe isso, tá? É voto distrital e dá o que pensar sobre se não seria melhor ou pior, né? Para o Brasil pensar também aí em termos de um voto distrital, nas eleições legislativas, isso é algo para a gente debater, para a gente ver quem se beneficiaria, quem se prejudicaria, tá? Eu já vi argumentos contra, que são bons, né, a questão sobre oligarquia local e por aí vai. Ao mesmo tempo, também beneficia ali o candidato com o enraizamento comunitário e popular, né, mais direto. Então assim, eu acho que benefícios e malefícios no Brasil talvez variem conforme o Estado, a cidade, o contexto local, né? Mas enfim, é por isso que já existem alguns deputados eleitos, o reagrupamento nacional, se eu não me engano, eles já conseguiram fixar, firmar 38 ou 39 deputados, mas vai ter segundo turno. 7 de julho, se eu não me engano, né, portanto, próximo final de semana, se decidirão aí, serão decididas as outras vagas, as outras cadeiras. Quem foi eleito é porque ali na sua circunscrição conseguiu mais de 50% dos votos. Quem não teve mais de 50% dos votos, né, vai para o segundo turno. E esse segundo turno não é necessariamente apenas entre os dois melhores colocados. Existe também a possibilidade e às vezes realmente é relativamente bem comum irem três candidatos para o segundo turno das legislativas francesas. E o que nós vimos, né, é que a tendência aponta aí, bem, segundo o resultado previsto, né, no primeiro turno, o reagrupamento nacional, o antigo fronte nacional, né, antigo, antiga frente nacional, levou aí aproximadamente 34% dos votos. O partido ali da coligação, da aliança eco-progressista, levou 27, 28, os macronistas, né, levaram 20%. Se eu não me engano, a direita neocom levou uns 9%, por aí, tá? É um resultado, no que consegue o reagrupamento nacional, é quase o dobro do resultado das últimas eleições legislativas, que não foram há tanto tempo assim. Foram em 2022, na verdade, tá? Então, eles quase conseguiram dobrar o resultado nesse primeiro turno, pelo menos, aí, das eleições. Eu já fiz uma análise sociológica sobre essas eleições, tá no Twitter, tá no Telegram e por aí vai. Então, vocês vão atrás. Aliás, sempre lembrando, pessoal, busquem seguir a gente no maior número de redes possíveis, tá? Porque, às vezes, a gente publica certos conteúdos num lugar e não em outros, né, dependendo do formato, que, às vezes, é mais conveniente ter algo em texto do que falado, certo? Mas o que eu quero analisar aqui, na verdade, é uma coisa mais específica. Se esse avanço do reagrupamento nacional é bom ou ruim para o Brasil, tá? Como eu falei, teve esse crescimento, né, eles, praticamente, vamos, sem te arredondar para cima, dobraram de votos. Eles, porém, não devem conseguir a maioria necessária para obrigar o Macron a indicar o Jordan Bardellar como primeiro-ministro, lembrando, não tem nada a ver com a Le Pen. A Le Pen está eleita já, ela foi eleita, para a circunscrição dela, ela foi eleita no primeiro turno, tá? Então, ela já está eleita. Não é sobre ela. E já se foi indicado. Quem é o presidente, atualmente, do reagrupamento nacional? É o Jordan Bardellar. E é ele que seria o primeiro-ministro, se fosse o caso. O Macron não é obrigado a colocá-lo como primeiro-ministro, a indicá-lo como primeiro-ministro, só pelo fato do reagrupamento nacional ter a maioria dos deputados da Assembleia Nacional. Mas aí, ele se veria, né, na situação de construir um governo minoritário. O que é sempre muito complicado, né? Não costuma funcionar bem na França e, na verdade, em lugar nenhum. Governos minoritários, nesse tipo de modelo de república parlamentarista, tendem a não ser duradouros. O desgaste é imenso, né? É comum que esse tipo de governo seja dissolvido, né, rapidamente, né, que leve aí alguns meses de duração, um ano de duração e seja dissolvido. Então, assim, se o reagrupamento nacional conseguisse a maioria de cadeiras, ele provavelmente acabaria sendo convocado para um governo de coabitação. Porque num governo de coabitação, em tese, em abstrato, o prejuízo seria maior para o reagrupamento nacional do que para o Macron. Historicamente, tem sido assim. Quando o presidente da França, já teve três casos desse tipo, toda vez que o presidente da França, por conta do resultado de eleições legislativas, colocou uma liderança importante de um partido de oposição como seu primeiro-ministro, quem fica, né, com o... com a má reputação, com a batata quente, é o primeiro-ministro. Porque o primeiro-ministro, na França, ele é o encarregado de todas as questões, poderíamos dizer, internas, as questões de governo. Economia, finança, né, questões do mundo laboral, indústria. toda essa parte, diríamos, de governo, é seara do primeiro-ministro. Enquanto as questões de Estado, que muitas vezes são aquelas que vão determinar de maneira absoluta tudo o que vai acontecer dentro do país, na França, historicamente, essa seara, a seara do presidente, tem conseguido ficar incólume, né, em governos de coabitação. O partido de oposição ascende em popularidade, o presidente da França bota um primeiro-ministro desse partido de oposição que está crescendo, e aí, nas eleições presidenciais seguintes, ou o presidente consegue se eleger, se reeleger, no caso, e o partido de oposição afunda, ou ele faz o seu sucessor, né, contra aí, o partido de oposição perde popularidade. Muita gente, eu, inclusive, estávamos considerando que essa era uma possível estratégia do Macron, né, que ele preferiria fazer um governo de coabitação a um governo minoritário, mas eu, sinceramente, acho que isso talvez não seja nem necessário, né, que o... que o reagrupamento nacional vai manter ali a previsão de algo entre 30 e 35% no total de cadeiras, e aí, o Macron simplesmente vai se ver forçado a montar uma coalizão albergando os republicanos, né, a direita neocom, e também, né, os ecologistas, a esquerda liberal progressista, e por aí vai, ok? Isso é o mais plausível. Em si, isso, inclusive, é bom, agora pode começar de fato a falar sobre o Brasil. Existem algumas questões específicas que, para o brasileiro, é de interesse no que concerne mudanças políticas na França. Coisas que dizem respeito especificamente ao Brasil, e não, aí, apenas questões geopolíticas gerais que nos afetam por tabela. Uma é o acordo União Europeia-Mercosul, acordo ao qual nos opomos, somos contrários à ratificação desse acordo. É um acordo que derruba barreiras alfandegárias dos dois lados, dando um golpe à nossa indústria, que já está combalida, a nossa indústria já está dilapidada, enfraquecida, e ela vai ser ainda mais afetada caso esse acordo seja ratificado. Então, seria um golpe, se a gente não pudesse referir a esse golpe como um golpe de morte, pense aí um boxeador que já está massageado e leva mais um socão no queixo. Então, é uma situação que já vai deixar a nossa indústria que não está conseguindo se recuperar ainda, pelo menos não o quanto queremos, apesar de algumas iniciativas importantes do governo atual, um golpe imenso contra a nossa indústria. e aí dizem que nos oferecem em contrapartida a penetração dos nossos produtos agrícolas na União Europeia, mas não é bem assim. Por quê? Bem, a gente já tem alguns acordos bons no que concerne exportação agrícola na Europa, e isso varia muito conforme o bem em questão. Então, vários especialistas vão dizer que mesmo que a gente olhe especificamente para a promessa de entrada de produtos agrícolas brasileiros na União Europeia, os produtos que seriam beneficiados não são tão interessantes assim para a gente. Então, o benefício para a indústria europeia também combalida vai ser alto, eles vão poder se recuperar as nossas custas e o benefício para o nosso setor agropecuário vai ser pequeno. Tá? Vai ser apenas para o latifundiário, para o grande produtor. No âmbito dos pequenos e médios produtores o benefício é zero, pode inclusive ter malefícios porque também vai ter uma facilitação da penetração de produtos agrícolas artesanais, pequeno e médio produtor europeu no Brasil e de um modo geral nesse setor pequenos e médios produtores a competição é muito acirrada porque de fato para vários produtos a tradição europeia de produção ela é forte ela está encaminhada bem qualitativamente então isso afetaria bastante aqui na região sul por exemplo seria ruim poderia gerar falências a gente tem aqui muitas cooperativas tem pequenas pequenas empresas vinicultoras que às vezes conseguem aí ter um certo crescimento então assim não seria interessante de um modo geral agora bem qual é o efeito dessas eleições não apenas essas mas também das eleições europeias em que o reagrupamento nacional também teve um crescimento qual será o efeito disso sobre o acordo união europeia mercosul vai ser enfatizado com ainda mais força ou não aliás um outro problema do acordo união europeia mercosul é que impõe uma série de exigências e gravames aos nossos produtores agrícolas a gente já tem leis ambientais bastante rígidas e os europeus querem fazer exigências ainda maiores a nós então assim para todos os efeitos no caso tem mecanismos nesse acordo que quase se assemelham a sanções porque vai se dificultar a entrada dos produtos de empresas de produtores cuja produção dependa de queimadas de desmatamento e por aí vai quase como se fosse sanções mas sanções não em um âmbito nacional em larga escala mais dirigidas especificadas quais que devem ser os efeitos dessas eleições sobre o acordo união europeia mercosul o acordo união europeia mercosul já estava meio em dúvida porque dos dois lados havia oposição existiam essas críticas de um setor soberanista da economia brasileira eu não vou nem me referir a representação dos industriais no brasil porque ela está mais vinculada ao setor financeiro do que realmente vinculada ao setor produtivo mas havia uma resistência de intelectuais economistas algumas figuras políticas importantes militantes que apresentavam esse acordo união europeia mercosul como um ataque um golpe contra a nossa indústria e contra outros setores da nossa economia mas no âmbito europeu também havia uma oposição a esse acordo uma oposição que vinha principalmente dos produtores rurais europeus ainda que a nossa produção agrícola não seria tão beneficiada assim apesar dela não se beneficiar na mesma medida em medida equivalente ao quanto a indústria europeia se beneficiaria as nossas custas ainda assim é claro para alguns produtores brasileiros seria aí um ganho entrar com mais facilidade no mercado europeu e por isso nessas movimentações de protestos de agricultores que vimos desde o ano passado até o início desse ano aproximadamente além de críticas as políticas de sanções que encareceram a energia aumentaram o custo de vida outras políticas neoliberais políticas ecoglobalistas ecocosmopolitas que botavam uma máxima pressão em cima do produtor agropecuário europeu impondo limites cada vez maiores a sua atividade produtiva ao tamanho das terras tentando subornar produtores para que vendessem suas terras e por aí vai tu tinha aí esse acordo da União Europeia Mercosul como pauta como ali algo que era criticado pelo setor rural europeu especialmente francês isso era mais presente isso tem sido mais presente entre os franceses só que esse setor setor agrário setor rural é precisamente um dos pilares de apoio do reagrupamento nacional basicamente proletariado produtor rural e a classe média pequena classe média a classe média efetivamente ali intermediária os desempregados também sempre vão recordar essa é a base e são os pilares de apoio do reagrupamento nacional então assim o próprio movimento de protestos dos agricultores tal como anteriormente movimento dos coletes amarelos tem acompanhado essa ascensão do reagrupamento nacional é um dos seus motores por que? um dos principais motores do reagrupamento nacional é a insatisfação com os rumos dos sucessivos governos liberais que tem governado a França tá? então a probabilidade de um de uma assembleia francesa com uma forte presença nacionalista é e vejam um outro fator o voto no reagrupamento nacional vem precisamente da zona rural né o voto no reagrupamento nacional vem precisamente da zona rural portanto é no que concerne o acordo União Europeia Mercosul se é que ainda havia gás para promovê-lo na França esse gás vai diminuir ainda mais tá? a tendência é que engavetem com força esse projeto e como na União Europeia de um modo geral quem dá o tom quem indica o caminho são França e Alemanha se a França um pouco mais nacionalista do que antes botar para baixo do tapete esse tipo de projeto né provavelmente isso vai ser seguido não vai haver força nos outros países para aprovar esse acordo sem a França até porque precisa da ratificação de todo de cada um dos países da União Europeia e do Mercosul esse é um tópico outro tópico vai nessa direção também tá vinculado um dos principais problemas que nós temos enfrentado com o governo francês são as tentativas francesas de interferir na Amazônia brasileira para impedir que o Brasil desenvolva determinados projetos importantes para o nosso desenvolvimento e nossa integração sob a alegação de danos ambientais prejuízo aos povos indígenas e por aí vai bem ninguém nunca ouviu a a Marina Le Pen ou outras lideranças importantes do reagrupamento nacional se intrometer nessa questão da Amazônia não lembro de já ter visto comentários incisivos de alguém do reagrupamento nacional sobre esse assunto tá se ouve pode ter sido algo pontual porque não é algo de que a gente recorde a gente sabe de casos envolvendo aí o Macron o Hollande o Sarkozy né outras figuras que acabaram não chegando ao poder o próprio Melanchon tem um viés né cosmopolita cosmopolita nessa questão ambiental então a gente não 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 parece não existem indícios né de que os franceses sob o governo nacionalista o que não está o que não está para acontecer mas nós estamos falando de um crescimento que a ascensão nacionalista na França seria pior né no que concerne a questão da Amazônia o mais provável é que eles fossem indiferentes talvez na medida em que a gente não pode né a gente não vai se livrar né da existência de uma guiana francesa a não ser que eles declarem independência um governo lá que seja menos ecoglobalista talvez estivesse interessado em parcerias até no âmbito aí de infraestrutura desenvolvimento na Amazônia e por aí vai né que aí claro tem que ser visto com bastante cuidado mas se for equilibrado se for no âmbito de nos beneficia e beneficia eles também é algo viável é algo plausível né a construção de uma ferrovia construção de estrada né atravessando tanto a Amazônia como a Amazônia Brasileira como a Guiana Francesa então assim algo assim eu visualizo como mais plausível né em um futuro governo nacionalista na França do que em qualquer outro tipo né de governo francês com isso né é uma questão de botar a mão no fogo ou ter fé eu não trabalho com fé nem na religião eu trabalho com fé tá até porque eu não eu não opero com a lógica da dualidade fé ou razão mas enfim isso aí é uma outra questão aqui não se trata de fé não se trata de aposta isso trata de análise ok então eu também não sou dualista do tipo 8 ou 80 né claro que independentemente do governo a França continua tendo alguns interesses é possível que alguns dos nossos interesses se choquem com alguns dos seus interesses e aí a gente tem que negociar a gente tem que resolver de alguma maneira a gente tem que buscar resolver da maneira mais vantajosa para o Brasil né porém como eu falei historicamente os governos né megalomaníacos aqueles com pretensões planetárias e com uma disposição para se intrometer nos assuntos internos dos outros países tem sido os governos né liberais de centro liberais de direita e liberais de esquerda tá então temos essa previsibilidade algumas pessoas falam sobre não mas e os imigrantes brasileiros na França bem é não se ouve muito sobre problemas né para imigrantes causados por imigrantes brasileiros na França diferentemente de Portugal onde a gente vê sim problemas desse tipo não me parece considerando lá a situação de alguns outros grupos não me parece que haveria aí qualquer problema específico para brasileiros na França até porque brasileiro na França né é me parece algo muito mais fácil de se integrar na França como um todo às vezes do que outros povos né então uma uma defesa de partidos ou movimentos globalistas no exterior por preocupação da migração brasileira para esses países me parece não apenas contraproducente mas ridículo né eu tenho uma perspectiva muito clara em relação a esses assuntos eu sou um patriota brasileiro e eu defendo um patriotismo de todos os povos do mundo eu não acredito no choque entre patriotismos eu acredito que o tom da era atual é dado pelo choque entre soberanistas de todos os povos e globalistas tá essa é a contradição fundamental da nossa época então esse negócio de eu desejar o pior para o país dos outros ou coisa do tipo a noção de que isso não vai nos afetar de maneira alguma é é um delírio tá não tem eu não tenho como promover em uma era de globalização ideologias nefastas no país dos outros sem que isso me afete tomem como exemplo o caso de Israel tomem como exemplo o caso de Israel Israel e seus influenciadores seus lobbies tem e tiveram um certo papel na promoção de determinadas tendências em outros países eles se protegeram em relação a isso eles conseguiram se proteger não que é impossível é categoricamente impossível aquilo que os Estados Unidos promovem ao redor do mundo a primeira vítima é o próprio dos Estados Unidos o pessoal é ingênuo o pessoal ainda acha que está no século XX no início do século XX aliás o pessoal é meio ingênuo em relação a relações internacionais em relação a situação no mundo derrubada de estátua não é algo que os Estados Unidos inventaram para atacar o Brasil isso é um padrão é uma é uma deformação intelectual uma subversão intelectual de pretensões universais que começam a gerar seus efeitos nos próprios Estados Unidos ok? não é uma arma geopolítica dos Estados Unidos defendendo seus interesses nacionais isso é uma leitura infantil da realidade e o que eu acho curioso é como a leitura é infantil que se crê muito sagaz esperta o cara acha que está vendo tudo né? mas não está vendo nada ok? então assim essas noções que eu tenho que querer o pior para o país dos outros meio que passa batido por mim não isso não não consegue se comunicar com qualquer instinto ou percepção que eu tenho da realidade ok? então assim se a gente somar isso são questões que nos interessam de maneira mais direta e objetiva se somarmos a isso uma possível diminuição de financiamento de determinadas ONGs no Brasil uma menor interferência aqui no que concerne temáticas indígenas também do que teríamos a reclamar em relação à ascensão dos patriotas na França me parece que nada tá? eu não fico aqui para advogar em causa própria né? então assim se a pessoa às vezes fica preocupada porque às vezes ela mora na França ou mora na Europa na União Europeia de um modo geral e aí fica preocupada cara né? eu lido com a verdade ok? e apenas a verdade essa é a minha questão aqui então assim a ascensão dessas forças patrióticas na União Europeia da perspectiva brasileira é ótima tal como em geral a ascensão de toda a força soberanista em qualquer parte do mundo com a possibilidade de uma ou outra exceção essa foi a pílula vermelha de hoje pessoal e até a próxima